Opa galera, o que tá falando aqui é o Electric Borisso E bom galera, esse vídeo é uma expose de bem sério Por quê? Um amigo meu, na verdade que eu considero irmão O Juan De A, que é um dos meus parceiros aqui do canal Está sendo acusado de ser um plagiador Por um garoto chamado aí de Mr. Gary Purple, eu acho que é o nome assim E bom, eu não sei, ele do nada arrumou uma briga sem sentido dizendo que o Juan é um plagiador E mano, o que o Juan fez pra ele? O Juan não fez literalmente nada Ele nunca viu o cara na vida E pelo menos nem conhece ele direito E o cara nem tem provas verdadeiras pra dizer que ele é um plagiador E olha galera, realmente eu vou dizer que esse garoto é um mentiroso e descarado Continue neste vídeo e presta bem atenção Essa pessoa que está acusando o Juan de ser um plagiador É uma criança chamada de Mr. Mouse Eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara Mas alguns dos meus parceiros devem conhecer As postagens da comunidade dele são tudo mal explicado nesse sentido No início eu disse que ele está acusando o Juan de ser um plagiador Só que na verdade, olha aí Isso aqui galera é a prova de que o menino é o verdadeiro plagiador Pra piorar mano, ele disse por aí que ele tem uma prova de que o Juan é o verdadeiro plagiador Olha isso aí velho Eu plageio na cara de pau e não quero se admitir Isso aí é edição, com certeza Pra piorar a situação, ele fica chamando pessoas que não tem nada a ver com a história E pra piorar também, ele ainda fica xingando E o cara ainda me chama de machista E eu te bloqueei por quê? Porque eu tenho os meus motivos Porque toda vez que eu posto alguma coisa no meu canal Você sempre reposta pra falar mal de mim velho E isso é irritante E mano, olha o que o cara disse Ele disse que eu vou me pronunciar Sendo que eu não confirmei nada velho E ele tá falando de que pronunciamento? Sendo que ele é o único que tem que se pronunciar velho Esse moleque é muito tóxico Ele quer que as pessoas vejam que o Juan é de verdade Sendo que o Juan é inocente nisso aí velho O que o Juan tem a ver com essas coisas? Sendo que ele é o verdadeiro plagiador Além de ser isso, ele é um mentiroso Homofóbico E manipulador Olha isso aqui velho O cara tá brincando com a nossa cara Isso é Deus humano E mano, olha essa fã daqui O Juan é plagiador Não mexe no meu machistinha eletrizante Mano, ele não conhece o Juan direito O Juan, ele é mais velho do que ele Ele entende mais do que ele Esse moleque não tem a noção do que tá fazendo, cara Ele merece ser banido do YouTube Eu sinto muito, mas ele tem que ser banido sim Olha galera, eu não sei se vocês vão achar Esse expose de mal explicado Mas por favor galera Ajudem o Juan Ele realmente tá precisando de ajuda Por favor galera, eu tô pedindo muito O Juan, ele não é dessas coisas Ele, ele sempre dá os créditos em tudo Mano, eu só quero que esse moleque sofra velho Eu sei que eu posso tá exagerando demais Mas por favor Ele tá sendo acusado de uma coisa que não é verdade E também uma história sem sentido velho Não tem explicação alguma pra isso Mano, eu vi algumas postagens dele aqui E ele disse que ia mudar Só que eu não tô vendo nada de mudança Ele tá querendo se safar nessa bagunça Mas não vai ser tão fácil Vamos fazer a mesma coisa com o que os inscritos do RK Play fizeram Um pronunciamento Só que dessa vez tem que ser um pronunciamento de verdade Mas Electric, você não tá envolvido nisso Eu tô galera, eu tô Porque primeiro Ele tá me xingando Xingando o Juan E xingando as pessoas que não tem nada a ver com essa bagunça velho E eu espero que tudo se resolva cara Porque eu tô muito cansado Eu tô muito cansado Dessas tretas aí velho Eu e o Juan Nós estamos totalmente exaustos Com essas tretas que tá rolando por aí cara Não só a gente Mas também outros youtubers Que estão sendo acusados Por alguns crimes que eles não fizeram Como o Corey E bom galera A única coisa que temos que fazer É esperar E vamos ver se vai dar tudo certo Com fé em Deus E bom galera Foi isso Olha gente Eu queria ter feito esse X-Posite Com mais detalhes Pena que eu não sou um youtuber profissional Mas vamos esperar o que está por aí Então é isso galera Até no próximo vídeo E falou